Olá, como evitar o domínio 4, certo? Bom, quando a gente tem uma viga, certo? Ou uma laje, ou uma outra peça de frontelecção, ela pode estar no domínio 2, 3 ou 4, certo? O domínio 1, como a gente tinha visto, já tinha visto esses domínios, mas domínio 2 e 3 são os domínios subarmados, né? Que a viga, ela tem uma quantidade de concreto suficiente para resistir toda a carga que o aço vai resistir, já no domínio 4 é onde o concreto falha antes, certo? Vamos olhar aqui, primeiro, uma viga falhando no domínio 2 ou no domínio 3, certo? Nesse caso, no domínio 3, mas é uma viga que ela avisa antes de falhar, certo? Aqui a gente começa a ver uma fissura, certo? Por enquanto pequena, mas ela vai ficando maior, certo? Que esse está sendo aplicado mais carga na viga, certo? A gente vê que ela deforma um pouco e a gente vê aqui já o quê? Bom, a gente vê uma fissura bem considerável, certo? Aqui a gente começa a ver um esbulgaramento do concreto, um esmagamento do concreto, até que, ó, começa a dar trincas, trincas, trincas aqui, deu uma trinca bem considerável aqui, certo? Então, é uma coisa bem considerável, certo? Que o aço escoou até o limite e aí o concreto arrebentou, certo? O concreto esmagou no topo, que é o nosso problema, certo? Esse é o método em uma viga subarmada, certo? Esse é o método aqui. A gente vê o quê? Bom, que uma viga subarmada, a gente aplica uma carga nela, certo? Até que ela chega no limite, certo? E ela continua deformando e ela começa a fissurar sem ganhar resistência de carga, certo? E essa é a curva básica de uma viga subarmada, certo? Agora, vamos olhar uma viga superarmada ou uma viga com bastante aço. Eu coloquei aço suficiente nela, tá? E, mas aconteceu que eu coloquei aço suficiente, mas não tem concreto de resistência aceitável para resistir todas as cargas, certo? Então, aqui, ao invés de o concreto falhar, ó, o que acontece? Compressão direto, certo? Então, eu vejo aqui, parece uma viga, opa, parece que está perfeito agora, né? Essa viga aqui parece que está perfeita, não está normal a viga, não está com uma deformação exagerada ou nada, certo? Vamos até voltar para o começo do teste aqui, mas eu vejo a viga, ok? Ela até dá uma pequena deformação, certo? Mas, conforme é aplicada a carga, do nada, isso é o problema do domínio 4, é do nada arrebentou, certo? E agora você pensa, domínio 4, a viga arrebentando sem apresentar fissura nenhuma na base, tá? A base está perfeita, por quê? Porque tem muito aço ali para resistir a tração, certo? Ou, se fosse um negativo, o topo ia estar perfeito e a base arrebentaria, né? Se fosse próximo a um pilar, por exemplo, certo? Isso é um problema grave, certo? Por quê? Porque se tem uma criança aqui embaixo, bom, se tem uma criança aqui embaixo dessa viga, ela vai olhar aquela viga e pensar, ah, não vou passar embaixo. Mas aqui ela tinha uma viga perfeita, nada arrebenta e cai, certo? Então, é um problema, porque pode morrer uma pessoa, do nada, ela olha para aquela viga, parece que está perfeita, vai passar embaixo e a viga cai em cima da cabeça dela, certo? Então, isso é um problema bem grave para uma viga no domínio 4. Como que a gente pode consertar, ou projeta, como que a gente pode garantir que uma viga não vai estar no domínio 4? Como que eu vou garantir que, a primeira coisa, eu vou calcular para garantir que ela resista. Mas existe o risco de que simplesmente eu calculei e o cliente me contratou para calcular um mezanino, porque ele vai usar como escritório e ele resolve depositar ferro em cima do mezanino, certo? Pode acontecer? Sim, pode. Ele pode me contratar para falar que a laje dele vai ser só de cobertura, 5 anos depois, vender a casa e o dono da casa resolveu construir uma academia em cima. Pode acontecer? Pode, certo? Então, se der isso, eu tenho que garantir que minha viga falhe no domínio 3, sempre que possível, certo? Bom, o primeiro método que a gente garante que uma viga não chegue ao domínio 4, certo? Bom, pilares a gente não consegue, pilares, infelizmente, eles vão acabar falhando no domínio 4, porque eles estão com pressão, certo? É muito complicado um pilares realmente falhar no domínio 3, tá? Ele vai falhar no domínio 4 ou até no domínio 5. Agora, uma viga, a gente tem algumas maneiras de garantir que ela não vá para o domínio 4. Bom, o primeiro método é não economizar na seção, certo? Como seria isso? Bom, se a gente for pensar em uma viga, quando eu tenho um vão considerável, eu tenho que aumentar a seção dela, certo? É comum, infelizmente, que o arquiteto fale, não, eu quero uma viga com no máximo 30 de altura e eu quero um vão de 6 metros, eu quero um vão de 7 metros e de vira aí, se vira. O que acontece? O engenheiro começa a jogar aço, 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 uma hora a viga passa, uma hora resiste, mesmo com a seção pequena. E aí, tem uma viga no domínio 4. Então, a primeira coisa é, nós temos que trabalhar com uma seção mais robusta. Então, fazer uma viga mais alta. Uma viga mais alta vai ter mais concreto no topo ou na base de formamento negativo, certo? E, consequentemente, ela vai resistir mais na compressão, certo? O concreto vai resistir mais na compressão e aí é uma solução, certo? Então, a primeira solução é, trabalhe com vigas altas, vigas robustas, você não vai trabalhar com vigas de 30 centímetros de altura para vamos de 5, 6 metros. Até tem como fazer uma viga assim, mas não é o ideal, certo? Vai dar problema, você é uma seção super armada, tem que ter uma conferência muito boa desse cálculo, tá? Isso é a primeira coisa, tá? Ah, mas o arquiteto falou que não, que é 30 centímetros de ponto. Tem outras soluções? Bom, sim. A segunda coisa que a gente tem que fazer, isso na verdade é um critério de cálculo que todo engenheiro deveria fazer, mas é não chutar FCK, tá? Acontece, a gente abre o software e pergunta, qual FCK você vai utilizar? Ah, eu vou usar FCK 30. Baseado em quê? Baseado em que eu acho 30 é um número bonito, tá? Tem engenheiros que fazem isso? Não. Quando você projeta FCK 30, você tem que garantir que na obra vai ser usado FCK 30. Ah, mas eu não fui contratado para execução. Sim, ok, mas vai ter uma criança brincando lá, tá? Pelo menos confere, fala com o cliente, ó, eu estou pedindo um FCK 30 MPa, ou 25 MPa, ou 20 MPa, você tem que colocar esse FCK na obra, certo? Você tem que garantir que o concreto realmente tenha essa resistência, porque senão pode acontecer da viga falhar sem aparecer nada, pode estar seu filho brincando lá embaixo da viga, ou no térreo, né? E a lastra vai arrebentar e você perder sua família. Então, tem que ter cuidado disso, né? Você não pode usar qualquer concreto. Então, é a segunda coisa. Ah, mas o cliente, ele contratou o seu Zé ali do bar, o seu Zé trabalha por R$50,00 em um litro de pinga, e ele pede o litro de pinga no anticipado. E ele faz o concreto lá na obra e é azar o dele, tá? E o concreto ali, às vezes, ele joga 3 baldes de água e meio saco de cimento. Bom, aí é o segundo problema, que é o quê? Que você tem que garantir o concreto de resistência aceitável, tá? Se você deixa o pedreiro fazer de qualquer jeito, sem controle técnico, sem um engenheiro fiscalizando aquilo ali, primeiro que nem deveria acontecer, né? Se você vai fazer o concreto, teria que ter um engenheiro fiscalizando ali, ver se esse concreto está sendo bem feito, certo? Ah, mas ele mede na pá mesmo e vai assim mesmo, o cliente falou que é assim, já contratou e pronto. Bom, aí a gente tem o segundo problema. Ah, por quê? Porque ele não vai ter o concreto de resistência, certo? Ele não vai ter o concreto muito fraco, certo? Então, se eu calculei a viga com 20 MPa e eu chego na obra e tenho FCK 5, FCK 6, acontece em obra aí com FCK 5 mesmo, tá? Mas vamos imaginar que eu consigo FCK de 8. Bom, eu precisava de 20, eu tenho 8, eu tenho o coeficiente de segurança de 1.4, não é suficiente, né? 20 dividido por 1.4, se fizesse 14, até ser aceitável. Mas se eu tenho 8 MPa, corro o risco. Daquela viga que o arquiteto já mandou fazer baixa, falhar, ou daquela viga que o cliente pediu para ser baixa e se o Zé pediu a cachaça antes de fazer o concreto, infelizmente, eu com o risco de simplesmente a viga falhar antes de chegar no escoamento do aço, certo? Então, esse é o segundo problema, tá? Se acontecer isso, certo? Então, se realmente, ah, eu tenho que fazer um concreto ali que vai ser feito na betoneira sem controle nenhum, porque posso fazer na betoneira uma FCK 40. Não é impossível fazer FCK 40. O impossível é fazer FCK 40 com alguém que não sabe fazer concreto sem acompanhamento técnico, tá? Então, aí realmente não tem como, né? Se for fazer um concreto na betoneira, tem que ter alguém responsável ali controlando a betoneira, controlando o concreto, como ser feito, dosando água adequada. Se ficou muito duro o concreto e aquilo lá que é para colocar de água, é aquilo lá para colocar de água e pronto. Não dá para colocar um pouquinho mais para dar liga, não. Coloca um aditivo, alguma outra coisa, mas não passa água, né? Para garantir a resistência do concreto. Então, isso é, mas... Ah, mas o cliente falou que vai contratar seu Zé mesmo, falou que é para fazer viga com trem de altura e falou, vem se vão de 6 metros, tá? Tem alguma outra solução ainda que a gente pode fazer? Tem, tá? Tem uma terceira possibilidade, certo? Que é o quê? Bom, C, claro, você pode utilizar elas em combinação, certo? Mas, se o cliente vai fazer um concreto fraco, você já assinou e não tem como negar o projeto, o ideal seria, né? Se o cliente falou, ó, eu vou fazer um concreto ali no olho, porque é mais barato, o ideal seria recusar um projeto desse, mas você já aceitou o projeto e tudo mais, certo? E tem que fazer aquilo lá. Bom, aí, a terceira possibilidade é arme igualmente, certo? É uma possibilidade, certo? Então, você dimensionou uma viga e gerou uma viga super armada, ou chegou perto do domínio 4, chegou uma viga no domínio 3, por exemplo. Bom, se chegou uma viga no domínio 3, o ideal é que você sente com o cliente e fale, ó, infelizmente, considerando a situação, eu vou precisar reforçar bastante essa viga, certo? E armar ela com armadura de compressão, certo? Então, você tem uma viga, certo? A seção T funcionaria, né? Fazendo a seção T, para o momento positivo funcionaria, mas no negativo não adianta, né? Então, a possibilidade seria, arme ela, coloque a armadura dupla, mesmo que, a princípio, não seja necessário, certo? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer, é o quê? Bom, eu calculei a minha viga, beleza? A minha viga, ela resiste no domínio 3, porém, ela está perto, domínio 4, e eu estou com um dião de armadura positiva de 3 barras de 16 milímetros. Eu não vou colocar só 2 barras de 8 no porto de estribos, tá? Mas 2 barras de 8 resistem, 2 barras de 5 resistem no porto de estribos. Teoricamente, sim, mas se eu tenho uma compressão exagerada, certo? No topo, e eu não tenho confiança daquele concreto, a possibilidade é, coloque aquelas 3 barras de 16, mantém aquelas 3 barras de 16, mas ao invés de colocar 2 barras de 5, 2 barras de 8 negativo, coloca 2 barras também de 16 negativo, ou até a mesma armadura negativo positivo. Ah, mas vai sair mais caro. Sim, vai sair mais caro. Ah, mas o cliente quer economizar. O cliente quer economizar, se for economizar no concreto, ele vai economizar na durabilidade. Então, a única maneira de garantir que o concreto fraco, ainda assim, não fale no domínio 4, é colocando com a armadura adicional, certo? Aí, você não vai economizar uma durabilidade, aí você vai ter uma estrutura que mesmo se der problemas de execução, se não tem engenheiro executando, se o concreto ficou fraco, ainda assim, ela não fale no domínio 4, certo? Ela vai falhar no domínio 3 ainda, certo? Isso é uma possibilidade, certo? Então, primeira possibilidade, não trabalhe com sessões belta. Ah, mas o cliente te obrigou? Tá, mas o cliente te obrigou, ele colocou um ar na sua cabeça e falou, trabalhe com a viga baixa, beleza, então trabalhe com o concreto, mantém, garanto o concreto, falta resistência, né? Porque você tem que ter a garantia do concreto, mas, uma situação especial de um vão muito grande, ou alguma coisa assim, ou uma carga muito elevada, ou uma viga muito esbelta, vai ser necessário garantir que aquele concreto realmente tem aquela resistência e compressão que a gente imaginou que ele tinha, certo? Porque, para ele não falhar abruptamente, certo? E se mesmo assim, quando ele falou, não, eu chamei já, o pedreiro, ele fala que quer a garrafa de pinga antecipada antes de fazer o concreto, aí complica, né? Aí você vai ter que realmente armar a viga dupla, mesmo que ele desnecessário, certo? E esse é um procedimento que ele acaba sendo utilizado em obras pequenas, certo? Por exemplo, para fazer um galpão, por exemplo, um galpão pequeno e tudo mais, é comum que tenha uma viga baldrame de fora a fora do galpão, certo? Uma viga baldrame fazendo todo o contorno da obra, certo? E é comum que nessa viga não seja feito repique de armadura, seja feito duas barras de 10 positivo, duas barras de 10 negativo, corrido, certo? É um tipo de armadura comum, certo? Esse tipo de armadura, vai acontecer o quê? Que ele acaba funcionando como o topo e a base do aço sozinho já resistem, né? E o concreto ajuda na força cortante, certo? Então, o concreto vai acabar ajudando a força cortante e o concreto, ele vai basicamente proteger aquela armadura, mas aquela armadura sozinha já resiste a esforços de um momento de fator, certo? Então, a armadura igual superior e inferior acaba resolvendo a situação. E agora, a gente tocou num outro tema, né? Que é a força cortante, certo? Bom, se realmente a gente chegou naquela segunda parte, né? Que o concreto não vai ter a resistência que a gente espera, força cortante é um problema, certo? Quando a gente tem uma peça que ela não tem FCK, ah, bloquei uma armadura de compressão a mais. Funciona? Resiste o momento do setor. Mas, na cortante, certo? Cortante arrebenta do nada, certo? Cortante é essa mesma falha aqui, certo? Essa mesma falha aqui, porém, essa falha na parte das diagonais de compressão, certo? Também é uma falha abrupta, certo? E, nesse caso, se você realmente tem um concreto que você calculou que vai ficar 25, mas, na prática, com sorte vai conseguir 10, certo? A armadura tem que ser dimensionada para o FCK 10, certo? A armadura tem que ser bem reforçada também, certo? Da mesma maneira que é necessário reforçar a armadura de compressão, você precisa reforçar também os estribos, certo? E pode acontecer, ao dimensionar uma viga em que ela não tem uma resistência à força cortante aceitável, ter que aumentar a seção dela, certo? E aí, é uma das únicas situações, certo? É uma das poucas situações onde, se realmente você tem que fazer uma viga baixa, se realmente você tem que fazer uma viga que não vai ter o concreto estimado, vai ter um concreto muito fraco, aí, isso é uma das poucas situações onde aumentar a largura da viga pode ser uma possibilidade, certo? Então, quando você aumenta a largura da viga, você acaba garantindo uma resistência maior no seu alimento para o concreto, certo? Então, aí, é uma possibilidade. Claro, o ideal é fuja da parte 3, fuja da parte 3, fuja da parte 2, fuja da parte 1, ou seja, faça uma armadura, coloque uma armadura aceitável na compressão, né? Pelo menos, não coloque aquela porta de estribos, né? Porque, se for executado tudo corretamente, aquela porta de estribos é suficiente. Mas, qualquer problema de obra pode acontecer da porta de estribos com 5mm, não ser suficiente. Certo? Segunda coisa, garanto concreto, faço concreto. Usinado, não dá para ser um concreto usinado. O concreto usinado na minha região é muito caro. O cliente acha que é mais barato na obra, beleza? Então, coloque um fiscal de obra. Quem é o melhor fiscal de obra? Você, porque você é engenheiro. Então, você vai na obra no dia que for concretar, certo? For concretar a laje, vai lá e fica na frente da betoneira, certo? E controla. Tem que ter isso de cimento, tem que ter isso de areia, tem que ter isso de brita, tem que ter isso de água. Ah, o concreto está ficando muito duro porque tem pouca água, reduz a areia, reduz a brita, mas mantém a quantidade de água e cimento, certo? Isso aí parte da segunda parte. E a primeira parte é conversa com o seu cliente. Se ele realmente precisa vão-se consideráveis, se ele realmente precisa peças esbeltas, certo? Tenta negociar, não precisa ser tão esbelto assim, talvez aumente um pouquinho a altura da viga, já vai ser muito eficiente, certo? Talvez tenha uma posição que é possível colocar um pilar e você não viu, né? Ou, se não é possível colocar um pilar, talvez seja possível uma viga um pouco mais reforçada, uma viga um pouco mais alta, certo? Tudo isso são maneiras de fugir do domínio 4 na viga, certo? Mas, claro, você tem que lembrar. Bom, eu estou fazendo tudo isso aí para fugir do domínio 4 nas vigas e na laje, também é uma possibilidade, mas no pilar eu vou ter domínio 4, no pilar eu vou ter domínio 4. Então, no pilar você não pode, ah, eu vou reforçar a viga e tudo mais. Não, o pilar pode acontecer que se você estimou a FCK 25, mas tem a FCK 10 na obra, o pilar vai falhar abruptamente também. Então, não economize na seção do pilar, certo? Se você não tem garantia daquele concreto, se realmente aquele concreto é um concreto frágil, certo? E, nesse caso, você tem que fazer o quê? Você tem que atingir uma seção mais robusta de concreto, de maneira que ela não vai falhar por compressão excessiva, certo? Geralmente, no pilar concreto, a gente já arma ele duplo, Beleza? A gente arma ele duplo, mas, dependendo da situação, você pode ter que colocar uma força mais e realmente calcular aquele concreto com o FCK mais baixo. Ah, mas estaria violando a norma. Sim, mas se você está violando a norma, o que viola a norma não é colocar um coeficiente de segurança maior no concreto. Não, porque se realmente o concreto está sendo executado com o FCK 10, o erro está na execução do concreto. Quando você calcula, não existe nada que proíba você pegar um concreto, mandar executar um concreto do FCK 25, mas na hora do dimensionamento considerar o FCK 10. Mas aí eu vou estar superdimensionando? Não. No momento, você está dimensionando corretamente. Superdimensionar seria se realmente tivesse, se você tivesse a garantia realmente que vai ter um FCK 25 na obra, você executar, calcular com o FCK 10. Aí seria superdimensionamento. Mas se você falou com o cliente e ele falou que vai ser o cara lá que cobra 50 reais em um litro de cachaça para fazer o concreto, aí você não está superdimensionando. você está talvez até subdimensionando e colocando 10, talvez seja necessário colocar 6, 5 MPa no pilar para garantir realmente que resista. Você está dimensionando corretamente baseado na situação que está acontecendo. Ok? Então seria isso. Até a próxima.